Morinos CD Atualizando! Alô da Beste! Amém! 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 Salve! Amém! Amém! Se inscreva no canal. A partir de agora, é com o imenso prazer que eu tenho, que nós temos de apresentar pra vocês. Essa galera, com certeza, tem que ser reverenciada por vocês. Dez anos, dez anos de vida com vocês. O sucesso número um de Salvador, pra Bahia, pro Brasil. Vem aí, sai, sai, sai de bamba. Sai de bamba. Tava tudo quieto, numa marigia. Tudo paradinho, numa calmaria. De repente, olha quem chegou. É o sai de bamba, o suingão de Salvador. Levante e fique alerta, que essas honras te levam. Todo mundo sai do chão, sai do chão. Ação, ação. Não pare não, não pare não. Empurra, empurra. Não pare não, não pare não. Empurra, empurra. Não pare não, não pare não. Empurra, empurra. Ação. Empurra. Ação, ação. Chegou o sai de bamba, o suíço. Ação, 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 ação. Essas honras de pé que te levam bem. Ação, 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 ação. É melhor balançar que estirar mais pro chão Ação, 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 ação E aqui ó, tava tudo quieto Numa parecia, tudo paradinho Numa calmaria, de repente olha quem chegou Não sai de bambu, sumigão de salvador Levante, fique alerta, que essa zona a gente leva Todo mundo sai do chão, vai! Ação, ação Ação, 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 ação Não é balançar que estirar mais pro chão Ação, 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 ação Essa zona a gente pega e te leva bem pra lá Ação, 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 ação É, não pare não, não pare não Empurra, empurra Não pare não, não pare não Empurra, empurra É, não pare não, não pare não Empurra, empurra Olha o arrastão aí Empurra, empurra Arrastão, arrastão Chegou o Luciano e vamos arrumar o som então Arrastão, 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 arrastão É melhor balançar que se não vai pro chão Arrastão, 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 arrastão Essa porra de pé que tirando a minha mão Arrastão, 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 arrastão Arrastão, 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 arrastão Gente, é o seguinte Muito obrigado Muito obrigado de coração Por todo mundo aqui hoje com a gente No nosso ensaio Na gravação do nosso DVD aqui hoje no The Best Chore na minha mãe Ô, Simão Se o Vitória perdeu Vitória não Se o Bahia perdeu Agora quem sabe canta, bora Se o seu time perdeu Sua nega passou com o Ricardo E o sangue feveu Tá estranhado, mané, seu otário Sua lata tremeu Você fica calado no canto Todo mundo chora, chora, vai! Vai chorar, vai chorar Chore na minha 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 Parou! Joga a violeta aí, Rafael Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Tá gostoso! Aqui! Se o seu time perdeu Sua nega passou com o Ricardo E o sangue feveu Tá estranhado, mané, seu otário Sua lata tremeu Você fica calado no canto Todo mundo vai Vai chorar, vai chorar Chore na minha 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 Pode chorar de tristeza, vai Mas pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria, vai Pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria, todo mundo vai Chore aqui na minha Ai, ai, ai Sucesso, hein Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu te choro e a quem na minha Negórias Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Uuuuh 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 Pode chorar de tristeza Pode chorar de tristeza, mãe Chora de alegria Chora de alegria Chora aqui na minha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Todo mundo num balanço, hein Ai, ai, ai Rafaela Ai, ai, ai Sai de boba Imagens do time fevel Sua nega passa com o englado Sangue fevel Essa saída, mano, é saudável Sua lata tremeu Você fica calado no canto Salvador Tempeste Pra chorar, é, pra chorar, é Chore na minha Chore na minha Chore na minha Chore na minha Ih, vai chorar, vai chorar Chore na minha Chore na minha Chore na minha Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Bota história de tristeza, arrasou, meu irmão Bota história de alegria Bota história de tristeza Bota história de alegria Ai, ai, ai Que galera é essa, meu irmão? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu disse, chore Olha o passo, olha o passo Olha o passo do meu povo Vai chorar, vai chorar Chore na minha Chore na minha Chore na minha Chore na minha Vai chorar, vai chorar Chore na minha Chore na minha Chore na minha Chore na minha Vai chorar, vai chorar Chore de mama Chore de mama Aponta o dedinho 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 O Bahia e o Vitória Aponta o dedinho Quando eu tô quase mexendo você eu tô doa Só quero dar uma E ter uma mexida Só quero dar uma Com outra menina Só quero dar uma Só quero dar uma E ter uma mexida Só quero dar uma E ter uma mexidinha Mexidinha, mexidinha Mexidinha, mexidinha Eu disse uma mexidinha Mexidinha, mexidinha Mexidinha, mexidinha Se vai! Sai de mama! Olha o swing! Quando eu tô quase mexendo você eu tô doa Só quero dar uma Só quero dar uma Só quero dar uma Só quero dar uma E dar uma mexida Só quero dar uma E com outra menina Só quero dar uma Só quero dar uma Só quero dar uma E dar uma mexida Só quero dar uma Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui! Sempre que te levo pro pagode Você pega no teu pé Eu não posso dançar com outra mulher Você é tão ciumenta Que eu não posso mexer Tem problema na minha Mexida Você não pode você Quando eu tô quase mexendo você Tu mudou Só quero dar uma Só quero dar uma Só quero dar uma E dar uma mexida Só quero dar uma Só quero dar uma, só quero dar uma Uma pesquidinha, pesquidinha, pesquidinha Só uma pesquidinha, pesquidinha Eu disse uma pesquidinha, pesquidinha Pena Pijaro Pena Pijaro Contra o sexo, legal e cal Larga do meu pé, mulher Larga do meu pé, mulher Você não é sapato, não é chulé Larga do meu pé, mulher Você não é sapato, não é chulé Larga do meu pé, mulher Você não é sapato, não é chulé Larga do meu pé, mulher Olha só, olha só, olha só Quando eu tô quase mexendo, você tumultua Só quero dar uma, só quero dar uma Aponta um beijinho Quero dar uma, só quero dar uma Pena Pijaro Só quero dar uma, só quero dar uma Só quero dar uma Com outra menina Só quero dar uma Só quero dar uma Sou quero dar uma Só quero dar uma E uma mexidinha Só uma mexidinha Eu disse uma mexidinha E só uma mexidinha Uma mexidinha Beijo, Nia, beijo, Nia, ame, Bessi Beijo, Nia, beijo, Nia, ame, Bessi Beijo, Nia, beijo, Nia, beijo, Nia, beijo, Nia Fá de madrugada Se liga aí, ó, se liga aí, ó Pegue sua baquinha, dê uma riadinha Chame as gatinhas pra dar uma voltinha, mãe Pegue sua baquinha, dê uma riadinha Chame as gostosas pra dar uma voltinha, mãe Um, dois, três Arré, 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 arre, arré, 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 ar Pega sua porquinha, dê uma riadinha Chame as gatinhas pra dar uma voltinha Pega sua porquinha, dê uma riadinha Chame as gatinhas pra dar uma voltinha Um, dois, três Jogue sua barca no chão, mamãe Jogue sua barca no chão Jogue sua barca no chão Jogue sua barca no chão Arreou, 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 arreou Quando eu passo pra minha barca Sou eu quem faço a festa Eu quem faço a festa Abra a barra e empurra o som E as gatinhas alegre e abençoa Sou eu quem faço a festa Todo mundo vai Um, dois, três Arreou, 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 arreou Jogue sua barca no chão Arreou, 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 arreou Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pega sua barquinha, dê uma riadinha Chame as ratinhas pra dar uma voltinha Pega sua barquinha, dê uma riadinha Chame as ratinhas pra dar uma voltinha Um, dois, três Arreou, 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 arreou Jogue sua barca no chão Arreou, 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 arreou Jogue sua barca no chão Arreou, 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 arreou Jogue sua barca no chão Arreou, 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 arreou Vem aqui, vem aqui, vem aqui Quando eu passo na minha barca Sou eu que faço a festa Eu que faço a festa Abro a mão e empurro o som E as gatinhas alegres abeçam Eu que faço a festa Todo mundo vai Um, dois, três Arreou, 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 arreou Jogue sua vaca no chão Jogue sua vaca no chão Jogue sua vaca no chão Arreou, 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 arreou Sai de novo Help me Sai de novo Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Um, dois, três Eu não disse que você ia dançar Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Sério com a dança a bola pra você Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia dançar Sério com a dança a bola pra você Quando eu perder você vai se jogar 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 Tom, 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 tom U U U Rafael U U U U U U U U Eu não disse que você ia dançar, eu não disse que você ia quebrar, eu não disse que você ia mexer, sai de bola dança a bola pra você. Quando eu meter, você vai se jogar, eu não disse que você ia se jogar, eu não disse que você ia mexer, eu não disse que você ia dançar, sai de bola dança a bola pra você. Quando eu meter, você vai se jogar ano, eu não estou tendo a мной. Sucesso, hein? Tome, 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 tome Você vai se jogar Tome, 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 tome Quem sabe e canta? As melhores loucuras de amor Acontecem na rua Dentro do carro encostado no poste No final da noite a gente sacode Tira o lobisomem pra te morder toda No clarão da lua Dentro do carro encostado no poste No final da noite a gente sacode Tira o lobisomem pra te morder toda No clarão da lua Hoje eu vou te dar Quem sabe e canta aí Seu corpo subado em cima do meu Coisa boa Coisa linda Coisa boa Eta, 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 e E parará, e o parará negona Parará, hoje eu vou te dar E parará, e o parará negona Parará Cante aí comigo aí, vá! As melhores loucuras de amor acontecem na rua Vindo do carro encostado no pós, no final da noite a gente se acorda Tira o louco e sobe, bate com o dedo No clarão da lua Vindo do carro encostado no pós, no final da noite a gente se acorda Tira o louco e sobe, bate com o dedo No clarão da lua Hoje eu vou te dar Hoje eu vou te dar Parará, e o parará negona Parará Hoje eu vou te dar Meu corpo subado em cima do meu Esse tá bom demais, esse tá bom demais Esse tá bom demais, esse tá bom demais Seu corpo subado em cima do meu Esse tá bom demais É, tá bom demais É, tá bom demais É, tá bom demais Hoje eu vou te dar Parará Opa! Hoje eu vou te dar Parará 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 Hoje eu vou te dar Parará 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 Ter o outro Parará Hoje eu vou te dar Parará Sais de valor e dê Jesus, o Paraná é sucesso, velho Sais de valor e dê Jesus, o Paraná é sucesso, velho Sais de valor e dê Jesus, o Paraná é sucesso, velho Sais de valor e dê Jesus, o Paraná é sucesso, velho Assim tá bom, quero ver, eu tô mexendo Que mais o Bia vai descer Assim tá bom, quero ver, eu tô mexendo Joga a mão na cabeça e vai, mãe, vai Com a mão na cabeça, arremessendo assim, seu corpo pra mim Bem gostoso, bem gostoso Arrocha, bem gostoso, bem gostoso Arrocha, bem gostoso Vai mexendo com a mão e mexendo com a mão Bem gostoso, bem gostoso Bem gostoso, bem gostoso Diz quem vai fazer, diga quem vai fazer Quebra, 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 comete Quebra, 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 quebra Mão na cabeça, ponte a mãozinha Na cabeça, arrocha, arrocha Bem gostoso, bem gostoso Que coisa linda, bem gostoso Isso é do Bahia, bem gostoso É salvador, bem gostoso Vai mexendo com a mãe, mexendo com o papai Vai, mãe, 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 bem gostoso Bem gostoso, bem gostoso Bem gostoso, bem gostoso Se eu cobre e mexer, você vai subir Você vai descer Tá bom, eu quero ver Se eu cobre e mexer, você vai subir Com a mão na cabeça, eu mexendo assim Se eu cobre a minha rocha Bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso Caravilhoso Bem gostoso Bem gostoso Bem gostoso Arrocha, arrocha Tá mexendo com mãe Mexe com papai Maravilhoso Bem gostoso Gostosinho Bem gostoso Gostosinho Bem gostoso Tá mexendo com mãe Mexe 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 Bem gostoso Bem gostoso Gostosinho Bem gostoso Yes, Yes, Yes Sai de barba Ah Sai de barba Sai de barba Vem o de Angola botando pressão Em Salvador, Rio Grande de Verão Vem o de Angola botando pressão E no TPS, olha o passo aí, vá! Supinha, descia, quebrou, desceu, vá! Supinha, descia, quebrava, desceu Olha, supinha, descia Tá faltando gente aí, viu? Supinha, descia, quebrava, desceu Se o culto não fosse mame, diga o que você faria? Vinha da quebradinha, quebrava, faria Vinha da quebradinha, quebrava, faria Vinha da quebradinha, quebrava, faria Se o culto não fosse mame, diga o que você faria? Vinha da quebradinha, quebrava, faria Vinha da quebradinha, quebrava, faria Verão Volte a bola com ofieldção Marrentino, subiu Subia, descia Quebrou, mexeu Subia, descia Quebra, mexeu Subia, descia Subia, descia Quebra, mexeu Je Sixwood lo fosse male De o que você faria Quebra,zeria Vem, vai, laisseria Se o cu duro fosse mole, digo que você faria Se o cu duro fosse mole, digo que você faria Eu disse que eu ia pra quebradinha, que batifaria Quebra mãe E eu ia pra quebradinha, que batifaria E eu ia pra quebradinha, que batifaria Venho de Angola batendo É frango! Vai, 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 vai Fransky Boy nos teclados Quem sabe que anda com a gente, ó Tem que ser bem alto Bem forte, aqui Dona de mim Te ver malhar Vai! Dona de mim Não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Vambora, vambora! Chega a bola! Eu chego, vencendo Não perco o momento Relaxa Ai, vai, aceita aquecimento Com as mãos na cintura O joelho vai nos pés Com a calça de leque No copse e o nosso pé Eu tô linda na esteira Vou pra abdominal Te olho no espelho e você me faz faça mal Acaba o supino e vai pro voador Abrindo e fechando Vai, 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 vai! Dona de mim Não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar E eu tô na academia Conta de mim, faz assim, vai me matar qualquer dia Te ver malhar, é demais, vai mais uma vez, vai mais uma vez, vai Eu chego bem cedo, não perco um momento Ela já tá sonhando, fazendo aquecimento Com as mãos, na cintura, joelho, vários pés Com uma calça de like, no top, em cima, nos pés Tão linda na esteira, ou pra me dominar E anda no espelho, e você me faz passar mal Atrava o supino, e vai pro voador Abrindo e fechando, o cara pra cima Conta de mim, eu faço assim, vai me matar qualquer dia Te ver malhar, é demais, vai me matar de mim Conta de mim, eu faço assim, vai me matar qualquer dia Te ver malhar, é de parar Gata da academia Sai de mim, eu faço assim, vai me matar qualquer dia Sai de mim, sai de mim Sai de mim, sai de mim Boa salva de palmas, meu irmão Ayrson Max do Caldeirão São dez anos de sai de bamba Bate na palma da mão aí Obrigado Obrigado, meu irmão, te amo Sai de mim, eu faço assim, vai me matar de mim Sai de mim, eu faço assim, vai me matar de mim Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Lute minha raça, ame minha cor Ame minha raça, lute minha raça Ame minha raça, ame minha raça Lute minha cor De onde eu venho, tem mais De onde eu venho, tem mais Tem muito mais negros Eu venho, tem mais Calme, lute minha raça, ame minha raça Sou, negão Eu sou, negão, negão Sou, negão Eu sou, negão, negão Sou, negão Eu sou, negão, negão Quem é do gato, vem? Negão, negão Quando me vier nos braços Me der um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Ame minha raça, lute minha cor Lute minha raça, ame minha raça Ame minha raça, lute minha cor Lute minha raça, ame minha cor De onde eu venho, tem mais De onde eu venho, tem mais Tem muito mais negros Ele venho, tem mais Canta aí! Sou, negão Negão, negão Eu sou, negão Negão, negão Sou, negão Negão, negão Ame minha raça, ame minha raça Sou, negão, negão Sou, negão Negão, negão Sou, negão, negão Sou, negão Eu sou, negão, negão Sou, negão É pra cantar, é pra sambar É pra cantar, é pra sambar Você pode participar É só brincadeira É a viola e porra no refrão Nessa sexta-feira Você pode participar Nessa brincadeira É a viola e porra no refrão Nessa sexta-feira Eu disse, eita, eita A violeira Vai fazer sua cabeça Eita, eita A violeira Eita, eita A viola do side A viola do side é massa A viola do side A viola do side é massa A viola do side A viola do side é massa A viola do side A viola do side é massa Você pode participar Nessa brincadeira Viola e porra no refrão Nessa sexta-feira Você pode participar Nessa brincadeira A viola e porra no refrão Nessa sexta-feira Eu disse, eita, eita Vai fazer sua cabeça Eita, eita A violeira Eita, eita A viola do side A viola do side é massa 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 Sai de bola Sai de bola Aqui, ó E você quer picolé E tome aí picolé Você te dá picolé E você quer picolé Toma aí Um picolé Você quer picolé Você te dá picolé E você quer picolé Toma aí Um picolé Você quer picolé Olha o passo do picolé E você quer picolé E tome aí Um picolé Você quer picolé Um picolé Turmela, turmela Você dá para dançar Lixo, pega alguém, acontece Bonzinha na cabeça Cabeça e desce Cabeça e desce Bota na mão na cabeça E desce Você muda a cabeça E desce Pois eu vou aí E desce Com nada você tá parado Se ele te pega O que acontece Vezinha na cabeça Cabeça e desce É na cabeça E desce Na cabeça E desce Você muda a cabeça E desce Você muda a cabeça E desce E você quer picolé E todo mundo No Brasil No Brasil do picolé Você quer picolé O picolé Você quer picolé O picolé O picolé O picolé Sai de fora Toma, negona Toma, chupeta Toma, negona Na boca e na bochecha Toma, toma Toma, chupeta Toma, negona Na boca e na bochecha Toma, toma Toma, chupeta Toma, negona Na boca e na bochecha Toma, toma Toma, chupeta Gugudadá Na boca e na bochecha Gugudadá, gugudadá Se pedir eu vou te dar Gugudadá, gugudadá Se pedir pão vai te dar Gugudadá, gugudadá Eu disse toma negona Toma chupeta Toma maninha Na boca e na bochecha Toma manininha Toma chupeta Toma arrozinha Na boca e na bochecha Toma negona Toma chupeta Toma branquinha Na boca e na bochecha Toma negona Toma chupeta Gugudadá, vai que que é, vai Gugudadá Gugudadá, Gugudadá Gugudadá, Gugudadá Gugudadá, Gugudadá Todo mundo, baixinho, baixinho Todo mundo fazendo Gugudadá Vocês que inventaram, foi? Que massa, velho Todo mundo acompanhando vocês dois, velho Vem aqui Toma negona Toma negona Toma negona Vai Vai Aqui Gugudadá, Gugudadá Gugudadá, Gugudadá Gugudadá, Gugudadá Mais é um bom, hein Gugudadá, Gugudadá Gugudadá, Gugudadá Olha o passo aí, vai Gugudadá, Gugudadá Garotinha, tome, tome, tome piscadinha Garotinha, tome, tome, tome piscadinha Garotinha, tome, tome, tome piscadinha Garotinha, garotinha Vem aqui, ó Você tá todo aqui, Martinha, dando bala da Marquinha Todo aqui, Martinha, vai E tem Marquinha, mostra aí E tem Marquinha, mostra aí Você tá todo aqui, Martinha, dando bala da Marquinha Oi, Tami fala Quem tem braquinho, mocha aí Mocha aí, mocha aí Mocha, mocha, mocha aí Oi, gatinha Tome, 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 piscadinha Gatinha 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 Tome, 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 piscadinha Gatinha 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 Sai de bola Agora aqui, ó É de cima, meu braço É de cima, meu braço Relaxa, fique quieta Não se deixa que eu encaixe É de cima, meu braço É de cima, meu braço Relaxa, fica quieta Não se deixa que eu encaixe É de cima, meu braço É de cima, meu braço Relaxa, calma, calma Fique calma Que eu encaixe É de cima, meu braço É de cima, meu braço Mais uma vez Vai, 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 vai É de cima, meu braço É de cima, meu braço Calma, calma Fique quieta Não se deixa que eu encaixe É de cima, meu braço É de cima, meu braço Sai de cama! Sai de cama! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Quem sabe cana com a gente agora! Be forte! Be alto! Vem aqui! E daí? Se eu quiser fazer a minha boca Foi você que falou que a paixão acabou Que eu quis fazer a minha boca E daí? Você me deixou e o dia passou E o mundo não parou, tô aqui Confesso pra que a gente do tempo chorei Só Deus sabe o quanto eu sofri Mas não fui humilhar, te pedi pra voltar O que você está fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí? Eu fui na parria Com o mar pra trás do bar Saí pra namorar Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Eu fui na parria Com o mar pra trás do bar Saí pra namorar Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí? Você me deixou e o dia passou E o mundo não parou, tô aqui Confesso pra que a gente muito tempo chorei Só Deus sabe o quanto eu sofri Mas não fui humilhar, te pedi pra voltar O que você está fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí? Eu fui na parria Com o mar pra trás do bar Saí pra namorar Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Eu fui na parria Saí pra namorar O que eu me lembro, eu não sou de ninguém Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém No marco de ouro E daí? Sai de boba Quem sabe, canta aí, vim Papai Dadó Mamãe Dadá Veja o que passa Mamãe Dadá Veja o que passa Mamãe Dadá Veja o que passa Mamãe Dadó Papai Dadá Veja o que passa Papai Dadá Veja o que passa Papai Dadá Veja o que passa Mamãe Dada 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 Veja o que passa E Dada dói a pecinha Dá beijinho Dada dói o narizinho Dá beijinho Dada dói o queixinho Dá beijinho Dá beijinho E Dada dói a barriguinha Dada dói o binguinho Dá beijinho Vai se descer mais um pouquinho Aí o bicho pega, né mãe? Papai da dó dói Mamãe da dói Veja o que passa Mamãe da dói Mamãe da dó dói Papai da dói, veja o que passa Papai da dói Veja o que passa Papai da dói, veja o que passa Minha doutora, minha doutora, doutora Batem com a doutora, minha doutora Batinho e minha doutora, minha doutora Batem com a doutora, minha doutora E minha doutora, minha doutora, doutora Batem com a doutora, minha doutora Batinho e minha doutora, minha doutora Papai da dói Mamãe da dói, veja o que passa Mamãe da dói, veja o que passa Mamãe da dói, veja o que passa Mamãe tá doida Beijo que passa Rapaz da doida Mamãe tá doida Vejo que passa Mamãe tá doida Rapaz da doida Beijo que passa É melhor esconder essa nossa paixão Não precisa ninguém saber Vão querer te julgar, vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar, você pode negar Que eu também vou dizer que não Porque se a gente afirmar, vão até inventar Que eu já tenho outra relação Quando a gente era feliz, o mundo inteiro fez fofoca Evitaram até que eu passei com outro em tua porta Era intriga, era inveja, era tanta confusão E a gente separou Mas agora tudo bem, graças a Deus tá resolvido É por isso que é melhor ficar contigo escondido Pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação E acabar com o nosso amor E acabar com o nosso amor Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém notar É melhor deixar tudo em segredo Eu confesso que morro de medo Da gente terminar Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém notar É melhor namorar escondido É gostoso o amor proibido Nada vai nos separar Nada vai É melhor esconder essa nossa paixão Não precisa ninguém saber Vão querer Vão querer te julgar Vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar Você pode negar Que eu também vou dizer Que não Porque se a gente afirmar Vão até inventar Que eu já tenho outra relação Quando a gente era feliz O mundo inteiro fez fofoca Inventar até que eu passei com o outro E de uma boca Ela intriga, ela inveja Ela tanta confusão E a gente separou Mas agora tudo bem Graças a Deus tá resolvido É por isso que é melhor ficar contigo escondido Pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação E acabar com o nosso amor Não vamos deixar de saber Não vamos deixar de me notar É melhor pensar tudo em segredo Eu confesso que morro de medo Dá a gente terminar Não vamos deixar de me saber Não vamos deixar de me notar É melhor namorar escondido É gostoso o amor proibido Nada vai nos separar Não vamos deixar de me saber Não vamos deixar de me notar É melhor pensar tudo em segredo Eu confesso que morro de medo Dá a gente terminar Não vamos deixar de me saber Não vamos deixar de me notar É melhor namorar escondido Não vamos deixar de me notar É gostoso Nada vai nos separar É melhor namorar escondido É melhor namorar escondido E você deu resposta Tudo bem um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se fica o brilho dela, nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar A sua vida inteira, da noite pro dia Não, 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 não! Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se fica o brilho dela, nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar A sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, tempo me exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta não Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se me dá uma chance, não vai se arrepender Se bem que o brilho dela se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai voltar A sua vida inteira, da noite pro dia Você vai ter aquela lua que brilha lá no céu Se você me impedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai voltar A sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu cão Lá de palma aí Lugar de lés Você que é toda mãe Todinha, Alex Marques Então eu vou te dar ordem Você que é toda mãe Você que é toda mãe Rafa 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tome todinha, todinha, todinha Tome todinha, tomem todinha, tome todinha, tome todinha Violeira, violeira, violeira Sai, sai, sai Alô, tem a pimenta, meu pessoal Tome, pimenta, 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 pimenta Mulher gulosa Ela entra na rádina que vai sair Sabe que é gostosa De borra de palco que eu me iludir Mulher gulosa Ela entra na rádina que eu me cheio Sabe que é gostosa Está pensando que o nome é o carinho Que ele é de você vai chamar Mulher gulosa É bem aqui Tome, 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 tome Tome todinha, todinha, todinha Migue-jague Tome todinha, tome todinha Tome todinha, tome todinha Se pedir eu vou Homem-bomba Sabe de bumbum Mulher gulosa Tome todinha, tome todinha Tome todinha Coração blindado não pega feitiço O amor constrói a força da Marcel Vai incomodar, mas não ligue pra isso Não escute os fofoqueiros de plantão Vai daqui e dali aos trancos e barrancos Quanta coisa que a gente superou E o tesouro bem maior que pontos Tem uma quantidade imensa de amor É moleque! Mas tem gente que não pode Não pode Ver ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode ver ninguém feliz Que sofre Canta pro mundo ouvir! Vá! Rezessa! Esse vai ser o melhor DVD do mundo Vá! Deixe essa gente pra lá Que vai perder a mulher Briga de marido e mulher Coração blindado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Vai incomodar, mas não ligue pra isso Não escute os fofoqueiros de plantão O fofoqueiro tá por fora E vai dali daqui e ali aos trancos e barrancos Quanta coisa que a gente superou E o tesouro bem maior que pontos Tem uma quantidade imensa de amor Mas tem gente que não pode Mas tem gente que não pode Não pode Ver ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode ver ninguém feliz Que sofre Canta aí! Deixe essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixe essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixe essa gente pra lá Ninguém vai meter a mulher Em briga de marido e mulher Deixe essa gente pra lá Quem vai meter a colher Em briga de marido e mulher Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor Todo mundo no passo Quando a gente faz amor Eu estou no suporte Essa mulher é um desastre Me leva pra cama e diz que me ama Me mata de paixão Estou no suporte, fico louco Essa mulher é um desastre Me leva pra cama e diz Me mata de paixão Eu sei que você quer Eu também quero Eu sei que você quer Eu também quero Eu sei que você quer Eu também quero Mas eu sei que você quer Eu também quero Quero amor Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor Ai, 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 ai Você precisa de mim Eu preciso de você Se é o teu amor Não consigo viver Todo mundo quer Todo mundo gosta De amor De prazer É mais gostoso Quando você gosta E essa pessoa também gosta De você É mais gostoso Quando você gosta Todo mundo vai De você De você Grita ai Grita ai Grita ai Grita ai É gostoso É demais Grita ai Grita ai É gostoso É demais Quero ouvir Grita ai É demais Grita ai Grita ai Tá gostoso É demais Quero ouvir Grita ai Grita ai Grita ai Sai de novo Sai de retrô André André Caramba É É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é... Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de falar Vamos mais uma vez, vamos mais uma vez, vamos mais uma vez, lá Vamos, irmão, vamos Bem-vindo ao nosso show Música 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 Vamos gravar de novo aí, velho Vamos gravar de novo aí, velho Música 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 Música